Música Bem-vindo ao Digitalx, o principal evento de incentivo ao desenvolvimento de negócios de marketing digital do Brasil. Integrante do grupo eMasters, em 2016, o Digitalx terá eventos em todas as capitais brasileiras. São mais de 70 atividades durante o ano, incluindo 23 Meetings Digitalx e 3 Fóruns de Marketing Digital, Florianópolis, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E São Paulo vai receber o principal evento de Marketing Digital, o Expo Fórum de Marketing Digital. Serão 4 salas temáticas simultâneas a um congresso internacional, Business Room, consultorias, rodadas de negócios e para encerrar será realizada a Digi Party, uma grande festa de premiação e networking. São Paulo recebe ainda mais duas conferências temáticas, Content Mobile e Performance Media. Para discutir os desafios da comunicação digital nas grandes empresas, nasce esse ano o CMO Digital Marketing Weekend, um evento no resort Softel Jequitimar, Guarujá, em outubro, que reunirá os principais CMOs, diretores e gerentes de marketing. Notícias, artigos, entrevistas, colunas, indicadores, guia de empresas e muito mais conteúdo aprofundado estão disponíveis gratuitamente no portal e na revista impressa DigiTalks. Semanalmente, as principais notícias do setor são enviadas por e-mail para os mais de 60 mil profissionais executivos que acompanham a newsletter. Através de treinamentos, cursos em company, cursos online e webinars, os profissionais podem reciclar o conhecimento. Os principais projetos e eventos do setor também recebem o apoio do DigiTalks, e-commerce Brasil, e-masters, a Brad e a B, Startupi, era Transmídia. No final do ano, a Missão Internacional em São Francisco torna acessível uma imersão de uma semana no Vale do Silício, com o objetivo de networking e troca de experiência entre brasileiros e profissionais digitais de todo o mundo, que trabalham no Centro do Desenvolvimento das Tecnologias Digitais. Falando em imersão, o DigiTalks mantém um clube para profissionais durante todo o ano, inserindo e levando os profissionais nas principais atividades do setor. Dê sua opinião sobre os diversos temas do marketing digital nas redes sociais do DigiTalks. O DigiTalks, o setor de marketing digital, agradece as empresas que mantêm o projeto. Elas são as responsáveis por ajudarem o mercado a se desenvolver, se profissionalizar ainda mais e crescer de forma coerente e responsável. É também uma grande honra receber o apoio das principais associações e entidades do segmento. Compartilhe conhecimento!